Música Nossa maneira de ser Hoje a festa no quintal Mas a minha vai casar eu e E eu como sou amigo do noivo Vou sair mais cedo do sal Porque hoje é sexta-feira Mas agora é hora de ponta Minha cabeça já está tonta Trânsito na capital Com um portamento infernal Eu tô uma paia daqui Muita para a gente amar E os canegues se aproximam da janela Tem chuguinha, tem revista Tem de tudo aqui na rua Vendedorizando antes da cidade Olha a conta, compra isto Tem uma conta, você vai ter um bom preço Naquilo já E lá no bairro a festa já está a começar Ganhando o corpo já começa a celebrar É sexta-feira É sexta-feira Tem bebedeira A nossa madeira É sexta-feira Tem muita passada A nossa madeira É sexta-feira Tem bebedeira A nossa madeira É sexta-feira É sexta-feira Tem muita passada A nossa madeira Tem toda passada É sexta-feira É sexta-feira Tchau.